Olá, meus amados, graças e paz, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje é 16 de junho de 2021, mais um dia se inicia, hoje é quarta-feira e eu quero dizer pra você nessa manhã, deixar uma palavra amiga, uma palavra de incentivo, de ânimo, quero dizer pra você o seguinte, não importa as dificuldades, as lutas que você passou ontem, o que importa é a sua decisão hoje diante de Deus, o que você está disposto a fazer pra alcançar o melhor de Deus na sua vida, quando eu falo o melhor de Deus eu não estou falando simplesmente de você ir pra igreja, de você ser um pastor, de você ser um obreiro, um missionário, não, isso faz parte da vida com Deus, sim, faz parte, só que o que eu quero dizer pra os irmãos nessa manhã de quarta-feira, eu quero dizer pra você o seguinte, viver o melhor de Deus é aquilo que Deus entregou na cruz do calvário por você, ele morreu na cruz do calvário pra te dar uma vida, uma vida em abundância, uma vida próspera em todas as áreas da sua vida, então cada área na sua vida constrói essa prosperidade, na sua vida familiar você precisa estar bem pra ser próspero, na sua vida financeira é claro, você precisa estar bem pra ser próspero, na saúde sentimental, vida espiritual, ou seja, todas as áreas da sua vida você precisa estar bem, e o que vai depender, o que vai fazer com que sua vida venha estar bem, é a sua decisão diante de Deus, hoje surge um novo dia, hoje está surgindo um novo dia, ó, o novo raiar de sol saiu hoje, o sol brilhou hoje nessa manhã, te dando mais uma oportunidade de decidir andar fazendo aquilo que agrada aos olhos de Deus, todas essas áreas que eu citei anteriormente, todas dependem da sua decisão diante com Deus, e você precisa colocar no seu coração que cada dia que você acorda, cada manhã que você levanta, é mais um dia de luta, um dia de luta, ah, mas eu estou cansado de lutar, Juninho, meu amigo, não tem como ter vitória sem luta, então o que eu quero é deixar essa palavra pra você, não desista, não desista, continue, porque no livro, se eu não me engano, de 2 Coríntios, capítulo de número, se eu não me engano, é 4, versículo 10, ou 5, versículo 10, vai falar o seguinte, porque essa leve e momentânea tribulação, produz para vós um peso muito excelente de glória, tribulação, luta, é leve, você vai conseguir passar, é momentânea, você vai passar por ela, é leve porque você consegue levar, você vai conseguir, e momentânea porque você vai passar em nome de Jesus, então não desista dos teus sonhos, Deus tem o melhor pra sua vida, e o novo dia chegou, meu irmão, não desista, continue, e desde já eu te convido a estar se inscrevendo no canal, aqui está o link, ou perdão, aqui está o joinha, embaixo do vídeo vai ter inscreva-se, você clica, se inscreve, compartilha o vídeo, compartilha o vídeo, comenta com amém, com glória a Deus, com eu recebo, comenta de alguma forma esse vídeo, e convide amigos para estar assistindo aí, em nome de Jesus Cristo, porque Deus ele tem o melhor para você, para sua família, para sua casa, e o melhor para seus amigos também, e depende de você, beleza? Deus abençoe, fique na paz, até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir, e não se esqueça, meu irmão, a sua prosperidade não depende mais de Deus, depende de você, Deus já fez a parte dele, a promessa dele é que você comerá o melhor dessa terra, então agora é você que tem que tomar a decisão, em nome de Jesus, Deus abençoe, fique na paz, e vamos para a luta, meu irmão, porque não tem vitória sem luta, se não lutar, não alcançaremos a vitória, valeu? Deus abençoe, fique na paz, que o Senhor Jesus Cristo esteja abençoando esse dia, essa semana, em nome de Jesus, olha só, está caindo meu celular, valeu, meu irmão!